Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Sua TV, SB Notícias, edição deste 23 de setembro de 2020, quarta-feira, para entrar em contato conosco, acesse aí o WhatsApp que está aparecendo agora no seu vídeo, mande aí a sua reclamação, a sua sugestão. Para começar aqui essa edição, continuamos aí falando sobre a questão da greve dos Correios, informando que a maior parte dos empregados dos Correios que havia aderido à paralisação parcial, retornou ao trabalho ontem, terça-feira, dia 22, conforme informou a empresa. Segundo o sistema de monitoramento dos Correios, 92,7% dos seus empregados estão trabalhando normalmente. Em Santa Bárbara do Oeste, a agência central não abriu ontem e os funcionários marcaram uma reunião ontem no período da tarde, a fim de avaliar o resultado do julgamento do Tribunal Superior do Trabalho. A Fentec, Federação Nacional dos Trabalhadores de Empresas dos Correios e Telégrafos, orientou todos os seus sindicatos filiados a manterem a realização das assembleias na tarde de ontem, dia 22, para que os trabalhadores possam analisar as propostas e decidir de forma coletiva e democrática sobre o resultado do julgamento. O Tribunal Superior do Trabalho determinou, no dia 21, no julgamento do dissídio coletivo, o retorno dos trabalhadores sob pena de multa diária de R$ 100 mil às entidades representativas em caso de descumprimento da medida. Atualizando aqui os dados em relação ao Covid-19 aqui de Santa Bárbara do Oeste, que registrou ontem, dia 22, dois novos casos e mais uma morte provocada pelo novo coronavírus. Segundo a Prefeitura, o óbito ocorreu no dia 6 de setembro e só foi contabilizado ontem. Assim, o município passa a ter 5.308 casos confirmados e 163 mortes. Desse total de infectados, 5.207 já foram curados. Há ainda 1.190 casos suspeitos que aguardam em resultado dos exames. O quadro geral do Covid-19 em Santa Bárbara do Oeste está assim estabelecido. 1.190 casos suspeitos, 5.308 casos confirmados em pacientes moradores de Santa Bárbara do Oeste e 35 de moradores de outros municípios, 5.027 casos curados, 16.572 casos descartados, 163 óbitos confirmados, nenhum óbito suspeito e 20 óbitos descartados. Esses são os números de Santa Bárbara do Oeste. Agora, sobre a questão do coronavírus, falando agora da Prefeitura de Nova Odessa, ela desativa, nesta quarta-feira, dia 23, parte da estrutura onde funciona a unidade respiratória do Hospital de Campanha, montada no mês de abril para a dedicação exclusiva a pacientes com sintomas de contaminação pelo novo coronavírus. Toda parte móvel que é alugada será removida e o atendimento continuará sendo feito no prédio que compõe a unidade, a antiga Usina Básica de Saúde no Jardim Alvorada. Com a redução da estrutura, a unidade respiratória passará a contar com leitos, 2, sendo 6 para internação, 5 com respiradores e monitores de multiparâmetros e 2 para pacientes em observação. No entanto, de acordo com a informação da Secretaria de Saúde, o espaço poderá acomodar até 15 pessoas em caso de necessidade. E agora, falando aí do Tribunal de Contas, em relação aos municípios do Estado de São Paulo, dos 644 municípios paulistas fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado, exceto a capital, um percentual de 95% das administrações, ou seja, um total de 618, se encontram em situação de comprometimento das gestões fiscais e orçamentárias. Os dados integram um levantamento feito pela Corte de Contas paulista, como parte do previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101-100, e são relativos ao terceiro bimestre do exercício de 2020, abrangendo os meses de maio e junho. essa aqui foi mais uma edição do seu jornal da TV SB Notícias. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Se puder, fique em casa. Um forte abraço para você e até amanhã.